Música Milhares de romenos saíram às ruas para protestar contra a aprovação de uma lei que descriminaliza certos crimes de corrupção. De acordo com meios locais, a manifestação reuniu cerca de 150 mil pessoas nas principais cidades do país. Os manifestantes pediram a renúncia do governo do primeiro-ministro Sorim Grindeanu, que aprovou a lei por decreto na noite de ontem. A medida despenaliza crimes por abuso de poder e corrupção se o prejuízo causado ao Estado for menor que 44 mil euros. O presidente do país, Klaus Ioannis, que se opõe ao decreto, pediu que o Tribunal Constitucional se pronuncie contra a lei. A Comissão Europeia, por sua vez, disse estar muito preocupada com a medida, considerada por especialistas como o maior retrocesso na luta contra a corrupção, desde que a Romênia entrou na União Europeia em 2007.